Minha querida Manaus, hoje dia 1º de julho, iniciando aí o segundo semestre de 2024. Minha primeira visita no dia de hoje foi na área da saúde, aqui na USF, doutor Raiol dos Santos. Essa área aqui é na Chapada, está num corredor viário, por isso a demanda é muito grande. E eu vim aqui justamente levantar as necessidades para levar até a prefeitura, para o prefeito Davi, para que a gente possa também incluir esta área aqui também, dentro de um projeto de valorização, de requalificação da saúde, afinal de contas a prefeitura ganha sete vezes o quadrimestre como a melhor saúde básica do nosso Brasil. Estou aqui com a Ângela, uma pessoa super competente, uma pessoa que veio para cá no tempo da pandemia. Ela foi uma grande guerreira nesse momento da pandemia, lá em 2019. E ela está aqui pela competência, pelo trabalho. E a minha função é essa, gente, visitar a saúde, porque eu entendo que sem saúde os sonhos viram cinzas. A saúde é a direita de todos e dever do Estado. E como vereador, eu tenho que zelar pela dignidade humana, protegendo as pessoas. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. 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 Deus abençoe a todos.